Pô, deu aqui o previ, meu fatality. Ih, caralho, tem um... Ah, o cara vai me matar, seu fera da puuuuuta. Aí, cuidado aí, Roberto. Algo bem aqui. Inimigo chegando na A.O. Você não vai me matar não, seu filha da puuuuuta. Porra, tu cai de paraquedas. Valeu, Fabiano. Tu cai de paraquedas, tu acha filha da puuuuuta e eu gravando aqui. Aí, o cara tá vendo que eu tô sem munição. Mira aqui, mira aqui, Roberto. Vai subir antes de nada. Aqui na torre. Peguei, movimentação. Da caralhada. Ah, valeu. Acabou minha munição. Eu fiz o que eu pude, valeu, mano. Nossa. Ah, não, 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 não. O que que aconteceu? Tem mais um aí, tem mais um aí. Ah, não precisa não. Opa, eu te ajudei duas vezes, hein. Levando fogo. Eles tão me mirando lá na construção. Ele tá lá ainda? Tá. Ah, não. Ah, não. Filha da puuuuuta, cara. Ele conseguia me ver. Olha, que viado. Aviso, vante sem combustível. Nossa, a mira aí. A mira do cara é... do lado do jogo é 2x. A mira do cara é 4x. No mínimo. Ah, não. É atrás, é o cara da... 4, 3. É o cara do... 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 K47. K47. K47 com uma mira filha da puta, mano. Lá vai ele, ó. Cheguei indo por aqui. Lá vai ele. Caralho. Aí Grima, aí Grima, aí Grima. Aí Grima. Os caras ainda tão lá, hein. Trig 6. Trig 6. Trig 6. Lá na... Ô Grima. Ô Roberto. É lá na... É, eu vi. Lá. Toma, filha da puta. Peguei movimentação. Consegui, consegui. Consegui, consegui. Consegui, consegui. Peguei aqui filha da puta. E eu vou lá porque agora eu preciso da munição dele. Vant inimigo acima. Eu gosto de acertar sniper, mano. Porra. Aí o jogo fica... Gostoso. Caralho. Hum? Não dá pra comprar um vant nem nada. Tem dinheiro aí? Caixa de armamento aliada chegando. Vamos. Vem aqui. Vamos comprar um vant aqui e toma Grima. Não tá não. Roberto, vem cá. Vem cá, Roberto. Hum. Tô aqui. 1.700. Pega aqui, pega aqui. Compre um vant. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Corre, corre, corre. Corre Grima. Corre Grima. Ó, sniper. Deixa eu ver onde é que é isso aqui. Ali em cima ali ó. Falta 700. Aí caralho, o cara tá atrás. Mano, só pode. Peguei em movimentação. Aí ó. Peguei em movimentação. Atrás. Coisa, coisa. Deconzone, Deconzone. Contato. Eu tô aqui avançado e eu não sei quem foi que matou ele. Deconzone. Os caras tão em cima de Deconzone. Os caras tão em cima de Deconzone. Um. Uh. 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 Que zica. Menos de 25 ainda estavam de pé. Que zica mano. Eles vieram com o mundo. Mas a gente vai acertar a atacar. Que zica cara. Quem é o de líder? Quem é o rei aí? Um. 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 Pei. Um. 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 Upbeat. Obrigado.